Olá pessoal, bem-vindo ao canal Adriano Pedras Preciosas Muito obrigado aí aos inscritos, 900 mil inscritos e as pessoas também que não é inscrito Que assistem o canal de vez em quando Aqui do outro lado, antigamente era cheio de serraria, há 40 anos atrás Não tem nem vestígio mais de serraria, isso aqui é só para quem passou há muito tempo Então hoje eu vou passar, vou deixar a camionete aqui, deixar as coisas aqui Vou passar um aparelhinho para ver se eu acho alguma coisa Porque eu passando aqui, eu vi que o trator mexeu, deu uma fofada boa aqui Ficou bom de mexer nesse areião Isso é tipo uma praia artificial, jogado na época Muito antigo isso daqui, quem sabe eu ache alguma coisa O que é isso aqui? Um pedaço de uma toca véia Rapaz que vai ter muito lixo Fazia até porque eu não usava essa anfíbio aqui Só que daí o certo nessa areia é trazer um pincote, senão o cara está lascado Eu esqueci de trazer um pincote, eu esqueci de trazer um pincote É por aqui Rapaz que bobeiro, esqueci de trazer um pincote Que pincote hein Quase o outro Ah, olha aqui Vamos ver Um lacre muito antigo, rapaz Olha só Foi pedaço de cobre, alguma coisa Ainda é decomposição já Tão antigo que é Vamos ver aqui Tampa Tudo coisa velha, antiga hein É tudo ferro Quatro Você deve ser tampa também Ó Ferro também Mas quem sabe Você tem que olhar Não sabe o que é de ferro Ó Tamanho do pregão, cara É o dia dos pregos Se não achar nada aqui Daí eu vou para o outro canto Eu já passei bastante ali Só que ali é muito lixo Muita tampa Ver se dava um numerozinho Ó Isso aqui deu um numerozinho Melhor Um numero um pouquinho Assim, tipo 10 Vai ser o meu Já achei isso aqui, cara Olha que coisa É isso aqui, gente Que tava batendo, ó Legal Pedra maravilhosa Linda Olha Olha como que é, cara Nunca tinha visto Uma pedra desse jeito Não Brilhosa desse jeito Assim Olha Como Coisa maravilhosa Pegou Deu um numero De 4 a 22 É diferente também A programação Dessa Desse aparelho Eu não tô vendo aqui Se tá pegando bem, tá Depois eu vou filmar Com o celular Um pouco Caramba Top dos tops Ó Eu coloquei a bobininha Pequena Olha aí É maravilhoso Guardar, né Cara, será que é um meteorito Isso aqui, cara Porque esse dia atrás Tava uma chuva de meteorito Aqui, né No estádio Andor, né A gente ficou até tarde Mas acho que Às vezes o céu nublado A gente acaba não pegando Dentro da cidade, né Pode ser um meteorito Tá Pode ser Porque já é uma coisa Que eu não Não é do meu ramo Daí eu vou filmar Bem pertinho Né Conforme for Eu mando um pedaço Pra análise Pra ver Achei muito linda Caramba Ai, ai, ai Vou continuar Aqui deu um número já Isso aqui tem que acostumar Fazer, eu acho que Dois anos Que eu não trabalhava Com esse aparelho Que deu um número já Sessenta e pouco, ó E a areia Tá solta Misturado com Ó, já saiu Tá vendo Deve ser Ó Quando chega A próxima Lata muito velha De alumínio Vou guardar Daqui uns dias Vou mostrar pra vocês Tão de lixo Que a gente tira Isso aqui é laco Já tô até vendo Laco Aqueles lacrão antigos Aqui compensa Número 20 Compensa cavar É do contrário Desse outro aparelho Aí Outra configuração Compensa dar uma olhada Mas eu acho que é isso aqui Um pedaço de lata De alumínio Quer ver? Ó É isso mesmo Mas pode dar um anel Com esse número aí Isso aqui é os pneus Véio Antigo Dos balneários Que tinha aí Só tem racha de capivara Dezesseis Isso aqui é danado Pra ser Um pedacinho de alumínio Bem pequenininho Ou um cordão Mas isso aqui era praia artificial Tá pessoal Mas não é não Pô se eu já tinha achado Alguma coisinha Aí O cara tem que acostumar Com o aparelho Que é prego Ou moeda Quato Alguma coisinha De fé Rapaz Eu fiquei feliz De achar Que ele trouxe Não sei se é Trem Vale alguma coisa Não tá Não tá A vantagem do A vantagem do Pinpointer Né Prego Esperado de prego Véio Mesmo no som da moeda 74 Isso aqui Não é nada Procariado É uma lata Ó A linha compactada Ó Rapaz Cascalhão Cascalhão bonito Que veio rodado De enchente Ó Já saiu Será que é isso Não Deixa ela com oito Aqui O que que tem aqui Apesar de alumínio Também Que é bom Nessa areia Pra procurar Ó E é lacre Aí ó De dois nois Não Ó Trinta Trinta e um Pode ser lacre Mas não tô achando Que é lacre não Ah Tem uma raizeira Aqui Uma estopa Aí ó Deve ser coisa pequena Faltou O pimpotezinho Hoje Será que é isso Nada Moeda Cara Não dá pra saber Que moeda Que é E pode ser De prata Essa moeda Aqui tá Então pessoal A moeda Que eu achei Ó Quatrocentos réis Mil e novecentos e quarenta Eu dei uma limpada Mais ou menos Eu tenho que limpar Muito ainda Deixei de molho Ali Num negócio ali Mas tenho medo De deformar Ela E não quero Riscar ela Também Ó Mil e novecentos e quarenta Quatrocentos réis A pedra Como que é A sujeira Da terra A pedra Mesmo é assim Eu acho que Não mexer ali O trator Deve ter Quebrado Alguma coisa Mas eu não achei Mais Depois eu fiquei Andando por lá Eu não achei Olha aí De pertinho Como é Essa aqui é a sujeira Da terra Olha como que é A pedra É que o pessoal Pergunta muito Sobre o meteorito E eu não É do Eu sou Minerador Não mexo Com Com coisa De outro planeta Mas eu calculo Que seja Pelo formato Ele deve ter Quebrado Algum pedaço O trator Passando por cima Não consegui Achar outro pedaço Olha Como que é Tudo cheio De risco Aqui Aqui em cima Tem uma coloração Avermelhada Acho que Deu para identificar Então Se você gostou Do vídeo Deixe seu comentário Compartilha Para mim Muito obrigado A todos Pela participação Um grande abraço Até o próximo Deixe seu comentário